Música Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal Hoje domingão, a gente vai passar o dia aqui Vou fazer uma comida para a gente, bem simples aqui Toma aqui com a família Vamos passar o dia e vamos O objetivo hoje é aterrar a varanda Essa saga é velha, né meu povo? Mas a gente vai fazendo aos poucos mesmo Vem com a gente O dia hoje está maravilhoso, meio chuva, meio sol Eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? Bom dia meu povo, olha que dia maravilhoso Bom para trabalhar, tá um normaço, pessoal Vamos que vamos Turma já chegou ali, o outro vai ali Vamos chegando meu povo Chegamos meu povo Chegamos Pessoal, eu lutei para trazer essa flor Para cá, ó, várias mudas Ela é linda, né? Lutei, viu, para trazer essa planta para cá E agora ela está nascendo aí, ó Olha aí meu povo, ó O marido já organizou aqui, ó Né? Para tirar o nível, para encher Essa parte aqui que a gente quer dar lá o contrapiso aqui Muita bagunça, né? Acabou com o meu jardim, né? Acabou com o meu jardim Essas plantas nascem aí, beijos, tá? Depois elas nascem de novo Vamos que vamos Chegamos agora aqui Ó o que eu tenho aqui nessa caixinha Adivinha, pessoal? Ó pra isso Que situação, meu povo Ó, esse aqui eu levei para casa Pode ver aqui, ó Estava machucado E aí, acabei levando esse no ovo Fui tirar os ovos Os ovos que estavam chocando na galinha E esse aqui, ó Estava piando dentro do ovo Fiquei com dó de jogar fora Aí levei para casa Enrolei numa meia Olha que saiu Que foi, menino? Gostosura Olha, gente Aí que eu vou fazer agora Tirar aqui Vou misturar lá Com os outros, né? Pra criar a gente com os outros lá Vou mostrar pra vocês O que que aconteceu, ó A mãe desnaturada Tá ali perdendo o choco Vamos ver se abandona o nosso filho E vem Tem uns Uns três Dois dias ali Levei ela pra casa Pra isso Estão sozinhos, ó Por que que eu tirei a mãe? Porque eu cheguei aqui Esse dia Tinha Tinha cinco pitinhos Aí fui procurar os outros Estava tudo escondido Dentro dos blocos Dentro dos blocos Aqui, ó Essas aberturas dos blocos Ó Fui procurar Até que um bicho Tinha entrado comigo É, Max? Aí Tudo escondido Dentro dos blocos Com medo da mãe Aí eu falei Vou observar Ver se é só um ou outro Que ela tá batendo Tava batendo em todos Tava nervosa Estressada A gente tentou fazer de tudo Pra manter ela com os pintos Não deu certo Não deu certo Olha A outra Já tá ali Turmou já E turmou já Estão se dando bem Não estão batendo Um dos outros Já tá, ó Desenvolveu bastante Já Estão de rabinho, ó E já tem o quê? Uns quatro, cinco dias Já sozinhos Estão sozinhos O mais novinho É aquele ali Que tava no ovo Eu levei pra casa Chocou Terminou de sair em casa Na meia Aqui dentro da caixinha Aí levei o outro Que tava machucado Eu fiz companhia Esquentou também, né? E deu certo aí, ó A mãe Não tem como Botar a mãe de volta Ela tava batendo Meio feriu Tava quase morto Aquele ali Da asa machucada As coisas acontecem Né, meu povo? E aquela ali As que tava no ninho Chocando, ó Tirei também Tirei uma Já Tava com um pinto só Cadê ela? A galinha de pinto Tá pra ir? Ah, escondeu Essa aí tá com sete pintinhos Chocou e tava as duas aqui Aí tava brigando Aí eu tirei o pintinho da outra Que só saiu um Tirei, botei pra ela E tá aí Essa galinha Ó, a obra tá assim, meu povo Ó Aqui essa parte a gente deu o contrapiso, né? E tá o tanque ali A gente não desaluziu as galinhas Por um todo ainda Mas a gente vai terminar de dar o contrapiso Desaluziu as galinhas O objetivo, meu povo É fazer Lá fora o galinheiro, né? Pelo menos um improvisado Mas fazer lá fora Por enquanto A gente tem que fazer o galinheiro certinho Mesmo Desalojar ela de vez Da casa galinheiro Tá mais ou menos Metade, né? Do contrapiso dado A essa parte aqui A gente vai Trazer o pedreiro Pra fazer de novo Continuar aqui a obra E aí, marido? O ouro, o ourinho O marido tá feliz Porque ele tá agoniado Por fazer isso aqui, ó Terminar de aterrar essa parte Pelo menos E dar o contrapiso Aí a parte de lá A gente vai aterrando aos poucos Domingão Mas feliz Trabalhando domingão Mas estamos felizes Ó Olha aqui Olha aqui O que a gente vai comer hoje Tem dois meses Que eu comi uma galinha Tá aqui Já aqui A água tá fervendo Chamar com o nome dele Pelar elas E Vamos comer uma galinha hoje Servido, meu povo Vamos que vamos O dia tá maravilhoso Ó O marido já tá pingando no suor já Vai ficar boa a vara Concretada Menos bagunça, né Porque a gente já vai Tá preparando aqui Eu mostrei pra vocês A gente tá preparando aqui Pra dar o piso já Então, ó Isso aqui vai ser importante Essa etapa aqui, né Essa etapa aqui Concretagem aqui Olha aí, Binho Vamos comer um franguinho hoje Hoje Vou botar você aqui, Binho Binho e Leia Um abraço aí pra vocês Quem deve estar aqui Comendo franguinho com a gente Vamos de Jesus Vamos aqui colher uma pimentinha Fresquinha do pé Pra fazer um molho Quem gosta aí Pimenta malagueta Colher um pouquinho Pessoal Porque eu gosto É fresca Pimentinha fresca Olha que maravilha Meu povo Tomate Tomate Olha que lindo que tá Tô doida pra arrumar Minha Minha horta Pessoal Mas Preciso comprar tela, né Quero fazer direitinho Então não vou me precipitar, não Preciso comprar tela Telar ela toda bonitinha E plantar minhas coisinhas Não estou Às vezes a gente fica ansioso Ó, vou colher meu tomate A gente fica ansioso, né Pra ter as coisas Pra resolver as coisas Mas, ó Devagarzinho a gente também chega lá Parece que eu gosto de horta Eu gosto De horta Vamos que vamos Meu povo O franguinho tá ficando bom Tá ventando hoje aqui Viu É, meu povo O franguinho ficou pronto O marido já tá tacando aqui, ó Já tá tacando Nunca nem estou gostando Já tô atrasado, já Que maravilha Quem gosta Hoje é dia Ele tá voando Tá ventando aqui, viu Meu povo Não pode faltar o molhinho, né Ó Molhinho de pimenta O marido ali já abafou um pé Um pé Um asa É um pé É asa, meu filho Eu faço questão Tá por aqui Chegada tá descolando Descolando do osso Aqui, ó Aqui Asinha Olha Porque eu gosto de voar Voar O figaro O figaro O pescoçoinho eu gosto Eu gosto da parte que tem osso Pera aí Vamos comer, meu povo Não fica filmando eu não Que eu fico com vergonha Servido Vamos lá Comer agora Abastecer Porque a trabalheira aqui Foi doida hoje Bora lá Vamos que vamos E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal